Foi você quem me fez deixar os livros Me despreza deixando na solidão Por gostar de outro se esquece que sou gente Pois na verdade já matou meu coração Vivo pensando em você minha querida Mesmo distante quer estar-se pra teu lado Mais uma noite tô sofrendo nesta vida Na esperança de voltar ser seu amado Vou derrubar esta casa da avenida Pra nunca mais nela eu poder entrar Mais uma noite tô sofrendo nesta vida E pra não beber vou morar noutro lugar Foi você quem me fez deixar os livros Me despreza deixando na solidão Por gostar de outro se esquece que sou gente Pois na verdade já matou meu coração Vivo pensando em você minha querida Mesmo distante quer estar-se pra teu lado Mais uma noite tô sofrendo nesta vida Na esperança de voltar ser seu amado Vou derrubar esta casa da avenida Pra nunca mais nela eu poder entrar Mais uma noite tô sofrendo nesta vida E pra não beber vou morar noutro lugar Mais uma noite tô sofrendo nesta vida Tchau Tchau Tchau